Fala aí gente, muito bem-vindos ao Canal do Branco para mais uma série de vídeos, vamos falar de rock dia 10 do 2, hoje quarta-feira, temos muitas pautas aqui para falar dos assuntos do dia de hoje, um dos principais deles que estão sendo comentados aí é a indução ao rock'n'roll fame que tem todos os anos aí, as bandas que são elegíveis, digamos assim, para passar a fazer parte do hall da fama do rock no ano seguinte, e esse ano os indicados principais aí do muro do rock são apenas esses aí, Iron Maiden, Rage Against the Machine e Foo Fighters, três grandes nomes, três nomes super importantes aí, um super clássico que é o Iron Maiden e os outros dois da década de 90, o Rage Against um pouquinho mais antigo, o Foo Fighters um pouquinho mais novo, digamos assim, mas mais ou menos contemporâneos, o rock'n'roll fame tem uma regra que a banda para poder ser elegível precisa ter lançado o primeiro single há pelo menos 25 anos, ou seja, o Foo Fighters está mais ou menos no limite aí, já foi elegível, já o Iron Maiden, que existe desde a década de 70, a banda é de 75, foi lançar o primeiro single ali em 79, 80, então já poderia estar nesse rock'n'roll fame há muito tempo, e por que que não estão? Esse rock'n'roll fame sempre teve esse problema aí, porque os caras colocam lá uns artistas que às vezes nem são do rock e outros importantíssimos do rock não estão lá, demoram muito para entrar, principalmente os mais heavy metal, demora muito para aparecer, os ingleses principalmente, até um tempo atrás não tinha Motorhead, que acho que entrou, nem sei, acho que entrou recentemente, o Black Sabbath, por exemplo, eu já vi o Tony Iommi dizendo que ele não se importa, que ele não quer saber desse rock'n'roll fame, o que mais? O de Purple, né? E até por isso, o próprio Steve Harris já disse que ele não se importa, não está nem aí para esse rock'n'roll fame, e o Bruce foi além, né? O Bruce deu uma declaração certa vez, que foi bastante polêmica, inclusive eu vou ler aqui a declaração do Bruce Dixon em 2018, ou seja, não faz muito tempo, ele foi perguntado a respeito sobre por que que a banda nunca foi induzida, né? Esse termo é meio esquisito, né? Nunca entrou para o rock'n'roll fame, e aí na situação lá, ele disse que ele não conseguia entender por que que nomes como o Iron Maiden, o de Purple e o Motorhead, não estavam no rock'n'roll fame, né? E justamente por serem todos os nomes ingleses, né? Já que o rock'n'roll fame é uma instituição americana, né? E aí as palavras do Bruce Dixon foram exatamente essas aqui que eu vou ler agora, vejam só. Na verdade, eu estou muito feliz por não estarmos lá, e eu nunca gostaria de estar lá. Se fomos induzidos, eu vou recusar, eles não me terão lá. O rock'n'roll não pertence a um mausoléu em Cleveland, né? Que é o lugar lá nos Estados Unidos onde fica o museu lá do rock'n'roll fame, a sede deles. É uma coisa viva, o rock'n'roll respira. Se você colocá-lo em um museu, estará morto. É pior que horrível, é vulgar, disse o Bruce Dixon em 2018 nessa entrevista em que ele foi perguntado sobre a opinião dele de por que o Iron Maiden não estava no rock'n'roll fame, até então, né? E agora a banda foi indicada aí, e provavelmente no ano que vem ela estará lá. E aí? O Bruce vai aceitar? Ele vai participar? Fica a dúvida, né? Eu não sei, o Bruce é um cara de opinião, e ele é linguarudo, né? Sempre que ele tem que falar, ele desce a lenha mesmo, ele não tem muitas papas na língua, não. Papas na língua, né? Mas eu acho que, em nome do espetáculo, né? Pode ser que os caras estejam lá, porque normalmente é um acontecimento, né? Muitas vezes as bandas se reúnem com membros antigos, tem toda uma cerimônia que acontece, né? Então pode ser que a banda participe, mas o próprio Steve disse que não se importava, o Bruce disse que estava nem aí. Eu acredito que os caras do Rage Against também não devem ligar nem um pouco pra essa história, mas por ser uma banda americana, muito provavelmente vão participar. E o Foo Fighters vai fazer aquela festa, não tenha dúvida que o Dave Grohl vai lá, vai tirar onda, vai fazer piada, enfim, né? Aguardemos aí pra ver o que acontece na cerimônia que vai acontecer no ano que vem, né? Essa indicação de 2021 é para as bandas que vão entrar no ano que vem. Eu acredito, porque esse negócio é sempre meio confuso, a gente está em começo do ano, né? Eu não sei se já é pra agora, ou se é pro ano que vem, no texto que eu li, isso não ficava muito claro, ou se é pra esse ano mesmo, mas enfim, vamos aguardar aí pra ver o que vai acontecer, se o Iron Maiden vai realmente entrar e se os caras vão participar. Beleza? É isso aí, gente. Se você curtiu o vídeo, dá um like aí no vídeo. Se você não for inscrito no canal, se inscreva aqui no Canal do Branco e, se possível, divulga aí pros amigos, né? A informação aí, divulga o link aí pra gente crescer esse canal aqui e ter mais gente assistindo as informações do Muro do Rock de graça aqui no canal. Porque já que a inscrição aqui no canal é de graça, né? Não é tornar-se membro que tem que pagar. Por enquanto, é só inscrição pra se inscrever e não pagar nada. Pra deixar o like também não. Beleza? Então até o próximo vídeo. Valeu. Fechou. É nóis.